E os gloriosos bombeiros do Rio Grande do Norte chegaram finalmente ao Rio Grande do Sul, Diago Domingo e Rebolo. Já tem vídeo aí dos bombeiros, quem tá acompanhando no YouTube, chegaram, eles saíram daqui levando diversos equipamentos, barcos, numa engenharia que realmente teria que ir, ou arrumaria um avião daqueles, né, aqueles aviões estilo nós assim, Rebolo, mais... Cargueiros, né? Mais cargueiros, assim, com chassi privilegiado pra poder levantar isso dentro, ou por terra, como eles foram aí e chegaram hoje lá. E já estão, já temos aí até um vídeo do comandante, vamos colocar aí, saudando a chegada. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, Coronel Estevam, não, é Avenida 9, viu, gente? Agradeceu a ajuda do Rio Grande do Norte, vamos ouvir. Vamos lá. Do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, gostaria de agradecer, por demais, a presença dos bombeiros militares do Estado do Rio Grande do Norte, os quais estão aqui com o propósito de auxiliar e estar ao lado do povo gaúcho nessa hora em que mais precisamos. Eles estão com uma missão de dar continuidade às atividades de salvamento na região sul do Estado. E tenho certeza que com a congregação de esforços, com a qualidade técnica dos bombeiros militares, como é de praxe nos bombeiros militares de todo o Brasil, nós conseguiremos, sim, dar uma resposta adequada à população gaúcha. Muito obrigado. Obrigado.